Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e na aula de hoje eu vou falar sobre os números primos. Como você identifica um número primo e um número composto, como classificá-lo. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo e contribuir também para o crescimento do canal. Então vamos falar sobre os números primos. Bom, o número primo é aquele que tem apenas dois divisores distintos, o um e ele próprio. Lembrando que os divisores são aqueles números pelos quais eu posso dividir e que não sobra resto. Então ser divisível é quando a conta dá uma conta exata com o resto zero. Então olha só, aqui eu coloquei algumas observações. Os números que possuem mais de dois divisores distintos, eles são chamados de números compostos. Vamos analisar alguns casos aqui. Se eu pensar no número 5, eu sei que o 5 ele é divisível. Quais são os divisores de 5, né? Eu sei que o 5 é divisível por 1, por 2 ele não é porque sobra resto, por 3 ele não é, sobra resto, por 4 não é e ele é divisível por ele mesmo. Então o 5 é considerado um número primo, porque ele tem esses dois divisores, que é o 1 e ele próprio, tá? Agora vamos pensar no número 10. Como que eu vou saber quais são os divisores de 10? Para quem tem dúvida aí para descobrir os divisores de um número, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição o link para você acessar, tá? Mas vamos ver aqui os divisores de 10. Lembrando que o número 1, ele é um divisor, ele é divisor de todo número, tá? Qualquer número é divisível por 1. Aí a gente vai pensar, o 10 é divisível por 2? É, porque aí dá 5 e sobra resto 0, por 2 ele é, por 3 não, o 10 não dá para dividir por 3 com conta exata, né? Vai sobrar resto. Por 4 também sobra resto, por 5, 10 dá para dividir por 5, é divisível. Por 6 não, por 7 não, por 8 não, por 9 também não, e enfim, por ele mesmo, 10 é divisível por ele mesmo, todo número é divisível por ele mesmo. Bom, então aqui eu estou encontrando que o 10, ele tem 10, ele tem 4 divisores, tá? O número 10 tem 4 divisores, então o 10 é o número composto e o número 5 é o número primo, porque o primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Lembrando que os números 0 e 1, eles não são primos nem compostos, tá? E o único número natural primo que é par é o número 2, porque os divisores de 2 são o número 1, porque 2 é divisível por 1, e por ele mesmo. Então ele tem dois divisores distintos, logo ele é o número primo. Agora, se eu for pensar no número 4, o número 4, ele é par, mas ele tem, além de divisores, o número 1 e ele mesmo, ele também é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2, além do número 1 e dele próprio. Então significa que todo número par, com exceção do 2, é um número composto, tá? Então vamos aqui verificar como que a gente faz para reconhecer um número primo, porque os números primos é um conjunto de números infinitos, sendo que às vezes fica complicado de você verificar se ele é primo ou não, porque é um número muito grande. Então, para isso, existe aqui um passo a passo para você poder descobrir se ele é primo ou composto. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, coloquei aqui, olha, dividimos o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número será primo. Então a gente vai dividindo por todos os primos menores do que ele, até encontrar um quociente menor ou igual ao divisor, né? O resultado da continha ali tem que ser menor ou igual ao número primo que você está utilizando para dividir. E se qualquer uma das divisões for exata, o número não será primo, porque se tiver a conta exata, significa que ele é divisível por outro número, e se ele for divisível, ele é composto. Mas antes de eu começar a fazer aqui alguns exemplos, vamos lembrar aqui quais são os principais números primos. O primeiro é o 2, como eu falei, o 3 é primo, porque ele é divisível só por um e por ele mesmo, o 5, o 7, o 11, o 13 é primo, o 14 não é, o 15 não é, o 16 não é, aí vem o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, vou colocar aqui até o 50, tá? Então aqui, ó, o 41, o 43, todos os números menores que 50 que são primos, são esses aqui. Esses números aqui, eles não são divisíveis por nenhum outro número, a não ser o 1 e eles mesmos. Agora vamos verificar aqui, se o número 173, se ele é um número primo ou não. Então, vamos começar pensando no critério de visibilidade, também quem não, lembra os critérios de visibilidade, quando que a gente sabe se o número é ou não divisível por outro, através daquelas regrinhas práticas, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, vou deixar na descrição. Então vamos pensar o seguinte, o 173, vamos começar a pensar nos números, nos menores primos que existem, o 2, o 173 não é divisível por 2, porque ele não é par. Agora, por 3, ele também não é por 3, porque a soma dos algarismos aqui, olha só, 1 mais 7, 8, mais 3, 11, 11 não está na tabuada do 3, então esse número não é divisível por 3, então nem vou tentar. Por 5, eu sei que ele também não é, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Agora, vamos tentar por 7, que é o próximo primo, né, da lista. Então, eu olhei aqui por 2, eu já vi por 3, por 5, agora por 7, não existe um critério de visibilidade prático, a gente tem que fazer a conta mesmo para saber. Então, eu vou dividir o 173 por 7. Aí, aqui eu vou pegar o 17 por 7, dá 2, sobram 3, abaixo 3. 33 por 7 vai dar 4, sobram 5, então teve resto. Então, ele não é divisível por 7. Agora, o próximo primo, ó, é o 11. Eu tenho que verificar se esse número é divisível por 11. Então, eu vou pegar o 173 e vou dividir por 11. 17 dividido por 11 vai dar 1, sobram 6. Aí, eu vou abaixar o 3. 63 por 11 vai dar 5 e aqui sobram 8. Então, ele não é por 11. O próximo primo da lista é o 13. Então, eu vou tentar dividir por 13. Eu tenho que ir dividindo até eu encontrar um quociente que seja igual, ou menor que o divisor. Esse valor aqui, ó, do resultado, ele tem que ser igual ao divisor ou menor. Se eu efetuar essas divisões até encontrar essa situação, eu já vou ter certeza que aquele número é primo, tá? Então, vamos lá. 173 eu vou dividir por 13. 17 por 13 dá 1, vão sobrar 4. Aí, eu abaixo 3. 43 por 13 vai dar 3 e aqui vão sobrar 4. Olha só. Eu poderia tentar dividir pelo próximo primo, que no caso aqui, ó, é o 17, né? Eu fiz a conta do 13, eu poderia tentar pelo 17. Mas eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu já encontrei um quociente que é igual ao divisor. Então, se eu encontro um quociente igual ao divisor, eu já tenho certeza que aquele número ali, ele é primo, tá? Então, 173 é primo. Não preciso continuar com as contas. Agora, vamos ver um outro exemplo. E o número 401, ele é um número primo? Não sabemos. Vamos verificar. Pensando no critério de divisibilidade do 2, o número é divisível por 2 quando ele é par. 401 não é por 2. Pensando no critério por 3, a soma dos algarismos, 4 mais 0 mais 1 dá 5. 5 não é por 3. Então, 401 também não é divisível por 3. O próximo primo é o 5. 401 não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Então, agora eu vou tentar pelo próximo primo, que seria, depois do 5, é o 7. Eu vou tentar fazer essa divisão. 401, vou tentar dividir por 7. Aí, eu vou fazer, olha, 40 dividido por 7 dá 5, sobram 5. Abaixo 1. 51 por 7 dá 7, sobram 2. Teve resto. Então, vou tentar dividir pelo próximo primo, que depois do 7 é o 11. Então, vou dividir o 401 por 11. 40 por 11 vai dar 3, sobra 7. Depois, eu vou abaixar 1. 71 por 11 vai dar 6, sobram 5. Então, não é por 11. Vou tentar dividir agora pelo próximo primo, que é o 13. 40 dividido por 13 dá 3. E aí, sobra 1 aqui. Aí, eu abaixo 1, aí aqui vai dar 0, né? E fica com esse resto 11 aqui. Então, não deu uma divisão exata. Vou continuar. Até eu encontrar um número aqui que seja igual ao divisor ou menor que o divisor. Tá? Enquanto eu tiver encontrando números maiores, eu não posso parar. Então, eu vou tentar agora pelo próximo primo. Qual é o próximo número primo depois do 13? É o 17. Então, eu vou pegar o 40. 40 dividido por 17 dá 2. Aqui vão sobrar 6. Abaixo 1. 61 por 17 vai dar 3. E aqui, sobra 10. Então, aqui também não deu conta exata e o quociente ainda está maior que o divisor. Vamos de novo. Não pode ter preguiça. Esse processo de encontrar o número, verificar se ele é primo ou não, dá um pouquinho de trabalho. Os primeiros números primos, nós acabamos assim, decorando de tanto que a gente utiliza. Mas quando você tem um número muito grande que você tem que verificar se ele é primo ou não, realmente é um processo que dá trabalho. Bom, aqui eu vou dividir o 40 por 19, que dá 2. Sobram 2. Aí eu vou abaixar 1. A 21 por 19 dá 1. Sobra 2. Olha, pelo menos eu estou chegando a um número que quase igual ao 19 ou menor, né? Então, eu acredito que em mais uma continha a gente consegue descobrir se esse número é primo ou composto. Então, eu vou dividir pelo próximo primo depois do 19, que é o 23. 40 dividido por 23 vai dar 1 e sobra 17. Aí eu abaixo 1. 171 por 23 dá 7. E aí sobra 10. Olha o que está acontecendo aqui. Eu encontrei aqui um quociente que é menor que o divisor. Está vendo? Quando eu encontro o quociente menor que o divisor e até agora não deu nenhuma conta exata, eu passo agora eu passo agora a ter certeza que o 401 é primo. Tá? Aí eu tenho a certeza que ele é um número primo. Bom, e aqui vamos fazer um último exemplo para encerrar. vou verificar se o 493 é ou não é primo. Lembrando que o 493 não é divisível por 2 porque ele não é par. Ele não é divisível por 3 porque a soma dos algarismos não dá um número divisível por 3. Ele não é divisível por 5 porque ele não termina em 0,5. Então o próximo primo é o 7 eu vou ter que efetuar a conta. 493 dividido por 7. Então eu vou pegar o 49 7 vezes 7 é 49 sobra resto 0 abaixo 3 não dá põe o 0 aqui então teve resto. Vamos tentar o próximo primo. 493 eu vou dividir por 11 aí 49 por 11 vai dar 4 sobra 5 vou abaixar o 3. vai dar 4 de novo resto 9 vou continuar 493 agora eu vou tentar dividir por 13 vou pegar o 49 por 13 dá 3 sobra 10 aí eu vou abaixar o 3 103 por 13 vai dar 7 e aqui vão sobrar 12 resto 12 também não deu conta exata. Vamos tentar dividir pelo próximo primo que depois do 13 que depois do 13 é o 17 49 dividido por 17 dá 2 aí aqui vai sobrar resto 15 eu abaixo 3 vou dividir de novo vai dar 9 e aqui sobra resto 0 9 vezes 17 153 enfim eu encontrei eu encontrei uma conta exata ou seja o 493 além de ser divisível por 1 e por ele mesmo ele também é divisível por 17 então ele não tem só dois números só dois números que são divisores né ele tem mais algum número e pode ser que tenha outros então ele é um número composto ele não é primo bom então essa aula termina por aqui eu vou pedir pra você comentar aqui embaixo se você gostou se esse vídeo te ajudou se conseguiu tirar sua dúvida compartilha esse vídeo aí com seus amigos da sua escola da sua turma bons estudos e até a próxima aula e até a próxima aula Obrigado.